Olá, eu sou a professora Edna, você está no Somatize, seja muito bem-vindo, e hoje nós vamos falar de produtos notáveis. Essa matéria sempre cai em concurso, se você vai fazer concurso, tem que dar uma olhada nesse vídeo. Olha só, ao entrar na sala de aula, Pedro encontrou as seguintes anotações no quadro. A mais B igual a 6, A vezes B igual a 4, e quer saber quanto é o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Usando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, Pedro determinou corretamente o valor da expressão A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse valor é 26, 28, 32 ou 36. E aí, sabem resolver? Pensa um pouquinho. Bom, vocês podem tentar pensar, tentar descobrir quem é A, quem é B, né? Talvez não dê o número inteiro e talvez não seja a melhor forma. A dica que eu venho dar pra vocês agora é o seguinte, nós podemos montar aqui uma expressão com produtos notáveis pra poder chegar nisso que ele quer. Como assim? Olha, vocês devem lembrar que A mais B elevado ao quadrado tem uma maneira de resolver, que é o quê? Pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, depois mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, isso aqui pra nós, eu posso falar que isso aqui é uma expressão, uma equação, né? Uma igualdade aqui. Aí, com esses termos aqui, ó, eu posso substituir o que eu tenho e vai sobrar justamente o que eu preciso. Então, tem que partir dessa ideia de produtos notáveis pra resolver essa questão. E olha como vai ficar fácil, ó, aqui dentro do parênteses tá escrito A mais B. E eu sei, ó, quanto é o valor de A mais B. O valor de A mais B é 6. Então, significa que o que tá aqui dentro do parênteses é 6. Claro que o que tá dentro do parênteses tá sendo elevado ao quadrado. Então, nós vamos repetir esse quadrado, tá? Igual a esse A ao quadrado aqui eu vou repetir, mais duas vezes A vezes B. Esse A vezes B, ó, tá aqui, ó, A vezes B é igual a 4. Então, isso aqui eu posso falar que é duas vezes A vezes B é 4. Então, duas vezes 4 e mais B ao quadrado. Então, o que que nós temos aqui, ó, 6 ao quadrado é 36 igual a A ao quadrado mais, colocar o B antes, mais B ao quadrado, que aqui a gente não mexeu, e mais duas vezes 4, 8, né? Eu posso fazer isso aqui porque a soma não faz diferença nessa, a ordem das parcelas. Aí, olha só que interessante. O que a pergunta pede é justamente, ó, quanto é o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tá aqui, ó, o que a questão pede tá aqui. E aí, e esse valor mais 8 é igual a 36. Então, pronto, eu sei, eu sei quanto é. Eu tenho que pensar o que que eu somo 8 que dá 36. E aí, pensa comigo. 28, né, 28 mais 8, 36. Então, significa que esse termo aqui, ó, tem que tá escrito 28. Por quê? Porque 28 mais 8 é igual a 36. E aí, o que que é esse termo? Justamente o que eu estou procurando. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ó, achei o que a questão queria. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 28. Letra B. Então, esse é o esqueminha que tem que fazer. Nós vamos partir desse desenvolvimento aqui do quadrado da soma de dois termos. E aí, gostou de como é que faz essa questão? Bem fácil, não é? Agora, eu tenho certeza que se ela cair no concurso, você já sabe resolver. Um beijo pra você. Tchau. Tchau.